Agora, continuando essa nossa caminhada para entender melhor como as informações são guardadas em arquivos, vamos dissecar esse código que é bastante usado, ASCII. E por que é importante? Porque ele é um formato simples e muito usado para arquivos texto. Então, toda vez que a gente está fazendo um programa, gravando como um arquivo com extensão C, para programação em linguagem C, ou então Java, ou Python, qualquer linguagem de programação, acaba usando o seu arquivo fonte, um arquivo que usa essa tabela ASCII, então é chamada de arquivo ASCII. E aí a gente vai usar um outro software para inspecionar os bits e bytes de um arquivo, diferente dos que a gente usou anteriormente, esse é um software que foi feito em Java, por um aluno nosso aqui do UFK, ele proveu uma interface gráfica, enquanto que os outros que nós usamos eram só de linha de comando. E aí a gente pode obter através desse URL e executar com esse comando, como eu vou mostrar. Então, para executar, a gente vai dar uma olhada aqui se já está aqui esse arquivo, não é isso? O JAR, na verdade, é um formato que se você renomear essa extensão aqui como ZIP, aquele formato de arquivos comprimidos bem famosos, você pode até inspecionar. O JAR não deixa de ser um ZIP. Eu não vou fazer isso agora, mas uma sugestão para quem gosta de desbilhotar esses detalhes é só trocar o nome de JAR para ZIP, a extensão aqui, e pode descompactar e olhar as classes todas compactadas aqui dentro. Mas o JAR é um formato especial porque ele tem um manifesto, que é um arquivo texto que indica para o interpretador Java qual é a primeira classe, qual é a classe principal. Então, para o usuário, ele nem precisa, se ele disser File Viewer, ele nem precisa dizer qual é a classe principal, porque ela está nesse manifesto. Então, eu vou rodar, ele vai sair aqui da tela, vou ter que redimensionar. Esse programa foi feito por um ex-aluno da UFPA, hoje está na indústria, mas já tem um bom tempo e foi feito como iniciação científica dele. Então, a gente não se preocupou em tirar todos os bugs e ele funciona razoavelmente bem, mas ele tem bastante bugs. Então, aqui ele dá uma indicação aqui do que seria o tamanho do arquivo, 36 kilobytes. Aqui ele interpreta como texto, eu tenho que subir aqui para o início para ver nossas strings amigas. Eu acho que não dá nem para vocês verem, mas aqui é a string RIF que a gente já viu, aqui é a string WAV. E se eu subir aqui, então eu tenho a interpretação que eu posso escolher aqui como hexa, se eu quiser interpretar todo mundo como short, desse jeito. Se eu quiser interpretar como int, eu posso clicar aqui e aí eu vou percorrendo isso da maneira que eu quero. A gente vai ver mais adiante, não vou agora entrar nos detalhes de big engine, little engine, mas isso é importante, porque, por exemplo, quando eu estou interpretando como inteiro, eu estou atrás dos meus 16 mil, aquela frequência de amostragem no slide anterior, e eu só vou encontrá-la se eu usar a formatação correta, que é little engine. E aí aparece aqui os 16 mil. Mas nós vamos usar esse software, não para investigar formatos de arquivo, mas sim para investigar arquivos ASCII. A gente vai entender um pouco melhor o que é essa tabela, usando esse software, inspecionando o formato de cada arquivo. Não o formato, o conteúdo, desculpa.